Abertura Cala a boca Que maldito Maldito, você mentiu Minha filha não está no testamento Aqui diz só que quando a filha da Regina Completar 25 anos, vai receber a herança E minha filha, hein? E minha filha, seu miserável Ai, você é um desgraçado Isso não vai ficar assim Não vai ficar assim Aquele miserável Se eu for me vingar, eu vou me vingar Tenha eleição de mais dois Eu vou me vingar, eu vou me vingar Eu vou me vingar, eu vou me vingar Eu vou me vingar, eu vou me vingar